Bate na palma da mão Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo lindo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Eu gosto sim, eu gosto sim Esse seu jeito é muito sensual Mexe comigo e não tem igual Eu fico louco quando você chega Com esse cabelo lindo preto em cima de mim Não dá pra desistir todo o seu encanto Eu tô apaixonado e não vou negar Quando estou do seu lado, fico pobre tonto Larga tudo e vem correndo lá do meu Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo lindo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Eu gosto sim, eu gosto Joga esse cabelo preto em cima de mim Em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Eu gosto sim, eu gosto sim Vai cantar comigo, William Boucher O Flamengo Lima, amor bom senhor Não dá pra resistir todo o seu encanto Eu tô apaixonado em não fumigar Quando estou do seu lado, fico bom e tonto Paga tudo e recorre do lado, me amar Chama esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Eu gosto sim, eu gosto sim Vou jogar esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Eu gosto sim, eu gosto sim Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Eu gosto sim, eu gosto sim Eu gosto sim, eu gosto sim Eu gosto sim